A triste notícia, gente, infelizmente é confirmada nesta sexta-feira. Essas e outras informações daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, já se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora para a primeira notícia. E abrimos, pessoal, esse vídeo com a notícia bastante triste de uma das queridas atrizes da televisão brasileira, isto mesmo. Para quem não sabe, né, gente, a novela cheia de charme está no ar de volta aí em Vale a Pena Ver de Novo. No entanto, gente, o que ninguém imaginava é que uma das atrizes do Fulitin se tornou empregada doméstica após não conseguir emprego em sua área artista. A atriz Simone Gutierrez se mudou para outro país para conseguir oportunidades melhores, mas precisou mudar de profissão para sobreviver nos Estados Unidos. Simone, então, gente, concedeu uma entrevista a Gabriel Perlini e expôs, gente, sua situação econômica. Ela contou, gente, que sem conseguir emprego na televisão, precisou se encontrar em outros meios para se sustentar. Afastada da televisão, ela decidiu vender tudo o que tinha e se mudar do Brasil para Nova Iorque. A artista, a gente revelou que viajou com apenas R$ 8.386,95 para o país americano. A atriz, pessoal, contou que sonhava em estudar artes cênicas em Nova Iorque, mas acabou tendo que se mudar para Orlando em busca de emprego. Logo depois, pessoal, foi conselhada por um advogado a profidenciar o green card para ficar no país. Assim que conseguiu o visto, decidiu, então, permanecer nos Estados Unidos, pessoal. E Simone também revelou que não tinha perspectiva de emprego no Brasil e não teve outra escolha a não ser tentar a vida em outro lugar. Após a situação ser exposta na internet, a atriz, então, pessoal, sua situação ficou bastante triste, né, gente? A artista percebeu, né, pessoal, e pediu uma oportunidade de trabalho. Fazer faxina, não diminuir ninguém e pedir ajuda também não, disse Simone, gente, isto mesmo. Na ocasião, gente, ela também deixou claro que não se arrependeu de ter se tornado faxineira. A artista contou hoje de que toda profissão exercida com dedicação e esforço é digna. Disse ainda que, apesar das dificuldades que tem passado, aprendeu a ser uma pessoa mais forte e resiliente. Prefiro isso do que desistir, disse Simone. Que ironia do destino, né, gente? A atriz participava, né, pessoal, como empregada na novela, né, gente? Agora vive isso na carne. Mas, como ela mesmo disse, né, gente? Não está matando nem roubando ninguém. É um serviço digno. E vocês, pessoal, que acharam disso? Concordo com ela, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês. E vamos agora, gente, para a próxima notícia. E esta notícia agora, pessoal, também é bastante triste, gente. Isso dessa vez, né, pessoal? Eu trago para vocês do querido ator Marcelo Barros. Isto mesmo. Um dos queridos, né, gente? Atores aí da televisão brasileira. Ele que participou também, gente, aí de novela como Alma Gêmea. Que está sendo reprisada, né, gente? De novo na Globo. Em Alma Gêmea, uma das figuras que mais apareceu na Pensão da Divina é o Alaor. O Bom Moço. Que é interpretado por Marcelo Barros. Um bom vivante que volta e meia era ameaçado de ser expulso devido à falta de dinheiro. Mas que conseguia se manter hospedado por conta de sua boa lábia. Embora, gente, Marcelo Barros tenha se destacado nas novelas, né, pessoal, principalmente nessa, em outros trabalhos na Globo, o ator sumiu, né, gente, da televisão. Então, aos 51 anos, o artista vive recluso em uma mansão herdada por seu ex-namorado, o diretor Jorge Fernando, que faleceu em 2019. Para quem não sabe, né, gente, Marcelo conheceu Jorge Fernando aos 17 anos. E desde então, emendaram um romance que não durou muito tempo, mas se tornou uma bela amizade. Conheci, então, conheci o Marcelo quando era criança. Ele era um jovem ator, vivendo em Recife. Jorge e Marcelo foram namorados. Ele sempre foi muito querido. Desenvolveu uma relação de amizade com minha avó, Ilda Rabelo. Inclusive, disse a atriz Maria Carol, sobrinha de Jorge Fernando, em entrevista. O namoro acabou, mas eles ficaram muito amigos. Meu tio não teve filhos e brincava que eu, eu e meu irmão, João e Marcelo, éramos filhos dele. Criou-se um amor muito bonito, explicou Maria Carol. A atriz, né, a gente também comentou sobre a boa índole de Marcelo Barros. Marcelo sempre me recebeu muito bem lá. Nós vivíamos com mais frequência quando o Jorge estava vivo. Passamos o dia todos os dias juntos. Passamos o dia dos pais juntos, ano novo. Ele, o nosso amigo até hoje, volta e meia, manda peixes e camarões fresco para a gente. A gente disse aí, né, gente, a Carol também. Pessoal, como podemos ver, né, gente, esse querido ator, devido, né, gente, aí, após ter um relacionamento com o diretor da novela Alma Gêmea, ficou recluso e sumiu, né, gente, aí, na televisão. E muitas pessoas têm saudade, né, gente, aí, desse querido ator. Se vocês recordam, né, pessoal, desse grande artista que fez muitas novelas famosas de época, né, pessoal, principalmente aí na Rede Globo, como essa Alma Gêmea. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Agora vamos, pessoal, para uma notícia também que é bastante triste. E esta notícia, né, gente, é bastante triste, isso porque, infelizmente, após o falecimento, né, pessoal, de um dos queridos atores, o corpo aí, gente, o corpo do ator Tommy Chiavo se foi, né, gente, só foi encontrado aí no dia seguinte, pessoal, isto mesmo, a queda. O ator morreu após perder equilíbrio em uma sacada. Câmeras de segurança revelaram que o corpo do artista só foi encontrado, gente, no dia seguinte à sua queda. Ele despencou de uma sacada do prédio onde morava no bairro Bosque de Saúde, capital do Mato Grosso. O artista foi localizado na manhã do último sábado. A polícia civil obteve imagens que mostraram, gente, o ator embriagado antes do acidente. Nelas, Tony aparece na sacada. Depois, deita-se no chão por alguns minutos. Levanta-se em seguida. Mas, com bastante dificuldade, sai cambaleando pelo corredor, gente. Na sequência, a vítima aparece tentando abrir uma porta de uma das quintinetes, mas sem sucesso. Logo depois, o vídeo registra o momento em que ele volta para a sacada e se desequilibra e cai em uma altura de 4 metros. Muito triste, né, pessoal? Fica o falecimento. Fica, na verdade, me desculpe. Fica aí nos sentimentos, na verdade, aos familiares e amigos. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.